Você assistiu o filme A Baleia? Eu assisti ele e eu gostaria de comentar aqui algumas coisas. A minha análise sobre essa obra passou por uma série de mudanças. Quando eu estava assistindo as impressões que ele causa na gente, as sensações. Depois de assistir o filme, eu realmente fiquei bastante tocado. Antes de mais nada, é impossível não se sentir tocado pela história do Brendan Fraser. Principalmente levando em conta os abusos que ele sofreu. Não só na parte pessoal, mas também o abuso que Hollywood fez com ele. Porque sabemos todos a hipocrisia que existe nessa imposição de um padrão estético que Hollywood cobra dos atores e dos seus integrantes. Longe de querer causar alguma polêmica ou algo assim, eu acho que Brendan Fraser é muito maior do que o filme A Baleia. E digo isso porque ao invés de mirar suas atenções para o tema obesidade e fazer desse assunto tão necessário de ser discutido, principalmente em Hollywood. Eles camuflam esse tema com uma série de outros temas que sobrepõem, que atrapalham a discussão. Como por exemplo a homossexualidade, uma relação extremamente complicada entre pai e filha. Extremismo religioso e há também uma confusão muito grande entre uma realidade de um cinema visceral, como o da Heronovsky tenta fazer costumeiramente. Também uma narrativa muito teatral, onde tem algumas cenas que não tem nada a ver com a realidade. Foge completamente do que está sendo proposto desde o começo do filme. Ele acaba sendo muito confuso. Seja tematicamente, narrativamente, a linguagem, ele não sabe se vai ser realista, se vai ser teatral. Enfim, muita confusão. Não gosto tanto da metáfora do Moby Dick, porque o diretor está toda hora falando Moby Dick, ele está colocando na cara do espectador Moby Dick. Espectador, você não entendeu? É Moby Dick. Então isso me frustra um pouco. Porém, há uma metáfora interessante que toda vez que o personagem principal, o Charlie, ele acha que ele está morrendo, ele pede para alguém fazer uma leitura de algo que já foi escrito. Como se a leitura e a expressão da palavra significasse para ele, algo como uma respiração, sabe? Um peixe fora da água que precisa da água. Então as palavras ditas significam essa água, sabe? Esse respirar do personagem. Muito interessante que a filha dele, aquela que escreveu outrora, lê aquilo que escreveu e soa como uma pessoa completamente diferente. Ainda que exista a esperança do Charlie de que ela possa ser uma pessoa ainda melhor.